Hoje nós estamos na Palme de novo, o Jean Franco, a semana passada, o pessoal viu a gente vendendo a Palme 5X, aquela promoção muito legal, o tecladão, a Palme e tal. Exato, nossa, condição fantástica. Presta atenção que essa semana a Palme tem uma outra promoção, estamos recebendo os fax, eu uso o palme.shop.com.br, continue mandando que o Jean Franco está selecionando quem é que vai colocar ou quais são aqueles que vão aparecer aqui no Shop Tour junto com a Palme. Agora, olha a promoção dessa semana, essa é a Palme M100, 2 megas de memória, faz tudo que faz a 5X, tudo, tudo. Exatamente a mesma coisa, a diferença é só a capacidade de memória, que apesar de ter 2 megas e parecer pouco, é memória bastante. Não é muito, a minha que eu falei semana passada, eu usei muito, 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 não tem 2 megas ainda, imagina, daria tranquilamente para eu estar usando uma M100 com sobra de memória. E a promoção da Palme dessa semana é muito bacana, quanto custa essa Palme aqui, a M100, que é mais gracinha? Tudo sugerido em torno de R$459,00. Mas estão vendendo mais barato. Então, acho que se pesquisar e depois a gente dá o telefone do meu call center, a gente pode informar a loja mais próxima para que você faça uma consulta. Você acha que vai achar por quanto? Uns R$400,00? Acho que sim. É menos, acho até menos, tem que pichinchar que você consegue. Agora, olha que legal a promoção, você leva a Palme, quanto custa esse CD aqui? Aliás, o que é o CD? Bom, esse CD tem um software chamado Documents to Go, que é o Word, Excel e PowerPoint para o seu Palme. Tem um valor aproximado de R$200,00 de mercado, um custo de R$200,00 e basicamente está aí. Eu converso o computador junto com a Palme? Você conversa, você pode trabalhar com os seus arquivos de Word, trazer para o seu Palme, planilhas Excel e apresentações do PowerPoint, ou fazer o seu Palme e mandar de volta para o seu computador super rápido, através do sincronismo. Eu posso fazer tudo aqui e mandar para o computador também. Pode fazer tudo aí. Legal. Em média, custa R$200,00 esse CD aqui. E mais essa capinha que a gente vai chamar de Palm Glove, que é uma de neoprene. Você coloca a Palme aqui dentro, ela fica totalmente guardada à prova d'água, inclusive. É isso? É isso aí. E mais o Face. Como é que chama isso aqui? Face Plate. O Face Plate. Uma capinha, né? Que é muito difícil mudar também, como tudo na Palme é muito complicado. Então você vem, você tira aqui, aí você vem, você tira aqui. Olha, eu sou um técnico da Palme, é isso? É isso aí. Eu estou fazendo certo aqui? É só fazer a alavanquinha, ela já sai. Talvez você tenha que pegar por... Isso. Aí você vem, coloca aqui e você tem uma Palme de uma cor diferente. Tem N cores diferentes para você trocar, tá bom? E vem o cabo com conexão para o computador. Exato. Para fazer o sincronismo com o computador. Para fazer o ROT100 e o sincronismo com o computador. Tudo isso, por um preço sugerido de R$450,00, você vai encontrar até por menos. Não é isso? Exatamente. Dá o telefone da Palme, porque eu quero que as pessoas peguem o telefone da loja mais próxima da Palme. Tá ótimo. Se vocês ligarem, se vocês estiverem aqui em São Paulo, capital, ligue 0-11-3328-3694. Para quem estiver fora de São Paulo, 0800-7011-776. E nossos atendentes, baseado aí na tua localidade, a gente vai formar a loja mais próxima para que você possa ir comprar aqui a sua promoção. Eu posso usar a Palme sem a capinha na frente aqui? Pode. Não tem problema nenhum. Numa boa? Numa boa. Não prejudica nada? Nada, nada. Legal. Obviamente com a capinha sempre protege um pouco mais, mas não tem nenhuma limitação. É que fica mais bonitinha, eu adoro. Exato. Então, anota aí, você que usa a Palme, mande um e-mail para a gente. Eu uso palme.com.br, que o Jean Franco vai analisar seu e-mail e as empresas que usarem ou as pessoas que usarem para os aplicativos mais interessantes, vai estar com a gente aqui fazendo um comercial da Palme junto com a gente. De graça, viu? Como esse que eu vou mostrar agora para vocês. Fique ligado, você vai ver um usuário de Palme agora. Galerby, vou te apresentar, aliás, apresentar para todo mundo, o Cassiano. Como é que chama tua empresa, Cassiano? A DTR. A DTR, olha o que eles usam, lógico, né? O Palme. O que a empresa faz? Bom, a empresa... Como é que fazia antes do Palme? Era assim, a gente tinha uma planilha, trabalhava em auditoria de lojas de shopping center, conhece? Aí, o que acontecia? Ficava com uma planilha e marcava tudo na planilha. Então, quando você entra numa loja, tem um menino, uma menina, normalmente um estagiário com uma prancheta e uma planilha anotando tudo, é isso? Isso, exatamente. Hoje, você vai encontrar essa mesma pessoa, só que com... Com um Palme na mão. Com um Palme na mão. Por quê? Muito mais rápido para começar. Lógico. E a gente desenvolveu um sistema que todas as informações que ele pegava com a planilha, ele pega diretamente no Palme. Isso depois descarrega no computador normal e tem a informação toda já depurada, sem precisar conferir, verificar se está errado, verificar se houve erro de digitação. Além de tudo, a informação ficou mais segura, Cassiano? Com certeza. É isso? Não precisa nem verificar se está certo. Vamos ligar aqui, vamos fazer um... Deixa eu apertar aqui, vou dar um Yes aqui para fazer um download rapidinho, só para você ver aí em casa. Então, eu vou aqui no Yes, Yes, apertei o Yes, agora vou com o cabo e agora apertando o botão, já vai para lá, quer ver? Joga direto no computador. Excel. Excel. Planilha do Excel. Excel. Isso. Isso tem um formato, um padrão definido, um modelo, mas aí a administração do shopping, do jeito que quiser, consegue fazer um relatório, porque o Excel é padrão também, não tem o que mudar. Não tem o que mudar, mas aí você, você, administrador do shopping, é que vai decidir como fazer, não é isso? Com certeza. Olha só, só uma das utilizações do Palme aqui. Dá o teu e-mail, o pessoal falar com você. Contato, arroba, adtr.com.br. Legal, Cassiano. Vê de braço quebrado e tudo, ó, para botar para a gente. Com o braço quebrado ainda consegue operar. Lógico. Se fosse, tivesse com a planilha, com a prancheta enorme, não conseguia fazer. Tinha que pedir licença de serviço. De volta com você aí, galera. Viu como é legal? Realmente as pessoas compram, usam, ganham dinheiro com a Palme. Não é só o fato do cara comprar uma Palme e falar, ah, comprei um computador, o cara faz dinheiro com isso daqui. Ao invés de você gastar 2, 3, 4 palmas em uma plataforma de computador para a sua empresa, você pode fazer hoje tudo dentro de uma Palme. Eu conheço empresas que estão fazendo a contabilidade, tudo, tudo, está tudo interligado com a Palme, que é muito mais barato e tão eficiente quanto qualquer outro computador. Exato. Valeu? Valeu. De novo, os telefones, 0800? 0800? Vamos lá, deixa eu pegar minha cola aqui. Não, é bom, é bom. Mas está tudo no ar aí. Está tudo no ar. Está tudo no ar. É pior que eu não estava preparado aqui, viu, galera? Não tem problema, está tudo no ar. Não se preocupe. Ligue no 0800 se você for fora de São Paulo ou ligue no 011 se você for daqui de São Paulo para falar com a Palme, para saber a loja mais próxima para comprar a sua Palme M100. Semana que vem tem mais novidades da Palme, Jean-Franco e eu aqui.